Com o plenário lotado, a Câmara de Pato Branco realizou na noite de quarta-feira sessão solene para entrega da Medalha de Honra ao Mérito ao Delegado da Divisão Estadual de Narcótico DENARC, Núcleo de Pato Branco, Ivonei Oscar da Silva, de autoria do vereador Caldemir Zanco. Há mais de 15 anos em Pato Branco, Ivonei disse que a medalha representa uma conquista e fecha com chave de ouro o tempo de serviço, mas também reconhece o trabalho de todos os profissionais da área de segurança pública de Pato Branco. Representa uma grande conquista e fechar com chave de ouro esses anos todos de serviço. Mas também representa o reconhecimento da Câmara de Vereadores ao trabalho não de um único profissional, mas de todos os profissionais da área de segurança pública de Pato Branco, os profissionais que por aqui passaram e já se aposentaram, os policiais que estão na ativa há muitos anos, os novos policiais que estão aí chegando e trabalhando em prol da segurança pública. Agradeço profundamente o reconhecimento da Câmara de Vereadores em nome da Polícia Civil por esta medalha dada na minha concepção por mérito de todos os policiais. O autor da homenagem, vereador Biruba, ressaltou o trabalho realizado pelo delegado, enfatizando as ações de aproximação da polícia à comunidade do cidadão com palestras e campanhas de inclusão social. É preciso reavivar as pessoas do bem, ressaltou o vereador. Agora é interessante, se não fosse toda atividade que ele faz em prol do município, já desde 1995, atividade essa que todo dia é de servir e proteger a população, ele tem que fazer a mais, além do seu serviço diário, participar da sociedade. E o doutor Ivonei tem esse trabalho diário de aproximar a Polícia Civil do cidadão e faz muito bem, com palestras, com participação na sociedade, com campanhas. São várias atividades sociais que o nosso delegado não abre para a população. Então nós precisamos, neste momento, reavivar o poder das pessoas do bem. Então esta homenagem é pensando nisso. Onde estão os nossos heróis? A população tem que voltar a confiar nas pessoas, nas nossas autoridades e o direcionamento desta homenagem que eu faço hoje é para isso. É para que as pessoas notem as pessoas que fazem a diferença no dia a dia e no seu trabalho, além de profissional, como cidadão na nossa sociedade. Então, vamos lá.